Música Bom pessoal, o Diário de uma Guerreira está fazendo uma série das artes marciais mais curiosas e exóticas da história Várias delas foram extintas inclusive, né? Tem uma coreana chamada Taekyong, que foi extinta no século 18 ou 19 Era uma arte marcial em que se usavam muitos pés e pernas, né? Então é uma arte marcial bem interessante, eu consegui uns vídeos também pra vocês terem uma ideia E vale a pena conhecer Música Tzogi, em korea, é feito por dividir os competidores em dois grupos Uma pessoa de cada grupo spars com a outra, e a competição é realizada em torno Taekyong é diferente do Taekwondo, em que o ataque e o self-defense são corte Tzogi é corte, ou em chines boxing, em que os fistos são geralmente usados Just like all other martial arts, Taekyong incorporates many uses of the feet Amidst the gentle flexibility, quick and powerful attacks are possible through kicking techniques Hand techniques are as important as feet movement Simple hand movements can create strong attacks, depending on your application Can you ask for what is real? Ai, quin Tchau! Tchau, tchau.